Hey pessoal eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou mostrar o incrível versão do Minecraft realista onde no jogo temos a física aplicada que funciona para os blocos e também para os mobs inclusive eu já falei recentemente sobre isso aqui no canal no entanto eu não mostrei as criaturas como ficam após serem derrotadas e vou mostrar isso nesse vídeo aqui dessa forma peço apenas o seu like aqui de início e que você se inscreva no canal pois agora o vídeo vai iniciar bom vamos começar porque tem muita coisa bacana para a gente testar inclusive se você não assistiu esse primeiro vídeo eu recomendo porque lá eu explico de forma detalhada como esse mod funciona agora sim vamos direto aqui para o jogo mas eu vou resumir basicamente eu estou usando aqui um mod que altera a física do Minecraft tornando essa física aplicada com outros recursos normalmente quando a gente quebra um bloco aqui no jogo ele some no modo criativo nesse caso não a gente destrói o bloco e existe uma animação uma destruição realmente com fragmentos e isso é muito legal sendo que esse mod vai além ele realmente aplica uma física no jogo que é muito interessante e eu nunca tenho visto nada igual para vocês terem uma ideia melhor de como isso funciona vamos testar aqui numa vila estou chegando aqui nessa casa imagina que a gente construiu uma casa e teoricamente ou melhor na realidade a parte de cima é sustentada pela base no Minecraft isso não funciona digamos que é de modo original mas aqui sim vou clicar na base e vejam que a base influencia lá no teto cara o que está acontecendo aqui dentro tem um zumbi aqui dentro deixa eu quebrar aqui vamos abrir a casa está caindo tudo caiu até em cima do zumbi olha só que insano e bom como vocês puderam conferir deixa eu salvar aqueles do perigo inclusive vocês já viram aqui a animação que esse mod aplica no jogo uma animação pós derrota que é bem bacana mas bem ainda para continuar aqui a explicação sobre essa física aplicada na realidade ela funciona com muita coisa aqui no jogo o que tiver acima basicamente será afetado isso é bem interessante inclusive quando aqui os drops caem a gente consegue pegar eles realmente em forma de drops o que é bem legal ou seja é um recurso que adiciona uma física no Minecraft mas que em teoria não digamos que muda tanta coisa claro muda se você tiver realmente muitas construções aqui altas dessa forma mas para quem busca um Minecraft realista isso aqui se encaixa muito bem e só um detalhe esses fragmentos após um pouco de tempo acabam sumindo e um detalhe uma coisa que eu acabei não mostrando no outro vídeo eu até mostrei que a gente consegue derrubar árvores assim de uma forma mais verdadeira mas outra coisa interessante é que a gente consegue quebrar a estrutura das árvores mexendo aqui na sua parte central olha só que interessante deixa eu quebrar aqui vejam que a árvore realmente se desmonta isso é uma coisa muito insana cara olha só porque é realmente como se uma folha fosse presa a outra e quando a gente faz isso a gente realmente vê uma árvore mais realista aqui no Minecraft sendo destruída bom só mais outro teste rápido que é em relação a TNT a TNT aqui também ativa uma animação de destruição nos blocos ao redor olha só que insano muito bacana ver os blocos sendo arremessados dessa forma aqui mas agora sim sem mais delongas vamos conferir as criaturas sendo derrotadas e ganhando uma animação de derrota que existem dois tipos bom para a gente começar vamos testar aqui com o Creeper e eu vou ativar a primeira animação que é o mob sendo desmontado dessa forma aqui é como se a sua parte da sua estrutura ou melhor as suas partes fossem digamos que divididas e é uma coisa bem bacana porque normalmente no Minecraft a criatura quando é derrotada ela basicamente cai de lado e some e aqui não a gente tem uma coisa realmente mais realista olha só esse mob aqui que é os polar ele tem blocos na sua estrutura ou melhor divisões e quando a gente ataca ele por meio olha só desse recurso realista ele é todo desmontado e parece verdadeiras caixas inclusive ele parece ser feito de neve porém tem outras animações ou melhor tem outra forma de derrota que é bem interessante deixa eu só testar aqui olha só com a bruxa deixa eu ver como a bruxa fica terceiro ataque para ser derrotada bem legal caiu aqui olha só a parte do boné olha o nariz cara olha o nariz da bruxa velho caiu como drop deixa eu bater aqui deixa o nariz cair cadê o nariz da bruxa olha para isso pega o nariz da bruxa olha a verruga cara a verruga da bruxa nossa cara a verruga como eu falei para vocês o modo ele separa aqui essas partes da estrutura do mob e caiu até a verruga cara que sinistro isso não tinha nem percebido antes mas olha só para testar a outra forma aqui de animação de derrota é muito simples é só vir aqui na opção desse mob e clicar aqui para ativar uma vez ativado vocês vão perceber que quando a criatura agora for derrotada ela vai ter uma outra animação sendo realmente cortada olha só que sinistro é como se fosse aquela mesma animação dos blocos no entanto a gente viu alguns detalhes aqui uma cuba avermelhada dentro deixa eu derrotar aqui olha só o mob devastador vamos dar alguns danos críticos e vejam que ele vai ser derrotado agora ou agora agora cara olha para isso enorme esses pedaços aqui e é bem sinistro deixa eu testar agora com a tartaruga que tem uma forma diferente vamos lá golpear cara olha chega é estranho cara isso aqui é muito estranho nossa mas claro tem a outra forma deixa eu derrotar a tartaruga usando essa outra física aqui prontinho vamos colocar a tartaruga que dessa forma digamos que é menos pesado assim ele apenas se divide em blocos a outra forma realmente é uma pegada mais realista mais sinistra mas de qualquer forma temos aqui realmente animações bem interessantes e aproveitando que eu estou com a TNT deixa eu colocar alguns mobs aqui vamos colocar essas criaturas prontinho e agora vou colocar alguns TNTs será que eles vão se dividir? deixa eu colocar aqui vou me afastar porque isso aqui dá uma queda de fps nossa cara olha para isso eles realmente foram partidos como blocos olha o crânio do creeper ali bem legal e agora deixa eu tentar aqui colocando olha só melhor deixa eu fazer esse teste colocando aqui aquela outra animação que é aquela mais sinistra deixa eu colocar aqui alguns mobs vou colocar um pouco mais tá vamos fazer o teste um pouquinho maior só tem até aranha que eu não tenho testado antes vamos colocar aqui as tartarugas e agora sim um pouco de TNT não vou colocar muito porrinho como falei para vocês isso aqui afeta um pouco no desempenho já tem bastante eu acho já tem bastante deixa eu colocar mais alguns mobs porque eles saíram e agora vamos ativar aranha está ficando preso no TNT cara vejam o que deixa eu até tirar assim um layout e olha só que sinistro os fragmentos aqui dos mobs sendo partidos cara isso é realmente bem insano aqui no jogo e bom pessoal esse que foi o teste do mod e eu espero que vocês tenham gostado e lembrando que o arquivo para baixar está aqui na descrição e só um detalhe ele não usa o Ford pelo menos eu só consegui usar ele por meio do fabric para quem quiser instalar no jogo beleza? então é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixe aquele like se não é inscrito no canal clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou!